Voltamos Nossa família de céu Espero que eu não tenha caído tipo geral aí Só tenha dado um Vocês me perderam mesmo ou eu tô aqui ainda? Bom, enfim Aqui parece que tá tudo certo, né? É, voltou, beleza Ok É, enfim, a gente vai ter a live com a Theliz Leite Dia 11 de março, né? É, então amanhã pra quem tá na Twitch Hoje pra quem tá no YouTube Vai ser no canal do YouTube mesmo É, trocando uma ideia Aí sobre É, nossa, ela caiu toda a live Agora ela vai voltar, né? Mas ela caiu toda Porcaria Enfim, a gente vai ter essa live aí com a Theliz Leite E Voltou Recuperando Recuperando Beleza É isso Voltamos então Ai, mas aqui ainda não tá mostrando que eu tô online não Fala pra vocês Uai É, então Só que tipo Eu não sei se ele tá gravando, tá ligado? Aí Agora voltou ao vivo Eita Não, vou falar pra você, hein Complicada essa coisa da Twitch Acontece isso Enfim Caímos e voltamos Família pra galera do YouTube Vai pegar agora já comigo falando que caímos e voltamos Não vai ter abertura como sempre tem É isso Começando pelo começo Dia 11 de março Teremos live Com a professora Theliz Leite Às 7 horas da noite Já é noite Colocando uma ideia aí sobre A luta das mulheres No colapso do capitalismo A gente vai então provavelmente passar pra uma análise Da situação atual Da luta E da própria superação Do sistema capitalista Com a professora Theliz Leite É É essa a programação Boa noite, Theliz Leite Seja bem-vinde, camarada Seja bem-vinde É essa a programação aí que a gente vai ter na sexta No sábado Pra galera de São Paulo Vai ter evento lá na Ateliê do Bixiga Por causa da questão do Vai ter uma jogatina do capital Vai ter um lançamento de um financiamento Pra um livro da Sob influência Sob pós-anarquismo Vai ter um almoço vegano Pra quem quiser chegar mais cedo Da meio-dia E depois vai ter a apresentação de um novo livro Que tá chegando aqui no Brasil Do Mark Fisher Então vai ser sobre influência Autonomia literária aí Com vários esqueminhas, né? Por exemplo, a própria jogatina aí Do capital Das capital Do joguinho aí Então quem quiser For de São Paulo Sábado Dá um salve no Insta No Twitter A gente se encontra Uma galera aí que Da militância vai tá colando Então Sentam-se convidados aí Pra colar Ali o espaço pra geral Além disso, família Bom Coisas de sempre Quero lembrar aí Que a gente tem Arroba Morcego Marcos Underline Pra acessar Insta Twitter Que é onde eu tô Divulgando tudo Postando tudo sempre Também queria lembrar aí Que a gente tem um podcast, né? Até falar um pouco aí Porque eu fiz um post hoje Porque o último episódio Foi com a casa De referência A Preta Ziferida, né? Então quem quiser ouvir Porra, um papo muito da hora Sobre a ocupação A galera da outra ocupação Que aconteceu aí Nos últimos dias da UP Também pediu pra trocar uma ideia Vai demorar um pouco Justamente porque A gente tem alguns projetos aí Que tão marcados, né? Por exemplo Dia 21 A gente vai lançar A segunda temporada Dos meus episódios Solo do podcast, né? Quem acompanha Viu que no Em agosto Acho que foi em agosto Eu mudei alguns episódios, né? O Armadilha da Identidade Ele carrega lá Temporada 1, episódio 1 Justamente porque ali A gente tá abrindo Um debate Que vai se expandir Pra além da discussão De identidade e identitarismo Mas vai pra uma discussão De questão de Estado De questão de governo De questão de neoliberalismo A gente já passa por isso Depois eu tenho um episódio Chamado Introdução ao Neoliberalismo No Brasil Onde eu troco uma ideia aí Sobre alguns processos Que acontecem Entre Um pouco antes Da ditadura A ditadura E depois O que a gente chama De redemocratização, né? Até o governo Próximo do governo Lula Aí eu tenho um episódio Que eu achei interessante De soltar antes Que se chama Fascismo Com o livro do Pachucanes Lógico Falando sobre a questão Da organização do capital E do fascismo Das empresas Enfim, tudo isso Tem um que se chama Reflexões sobre o instrumento político Onde eu trago Uma questão De uma análise aí Sobre o que é Um instrumento político mesmo Através Do Florestan Fernandes E depois A gente tem aí O último Que foi lançado Que é a social-democracia Do Brasil Uma crítica Onde eu trago Lula Boulos Enfim Onde eu vou discutir Com essa galera E aí esse ano A gente vai ter aí Ascensão das direitas Tem três já confirmados Tá? Vão sair mais Com certeza Ascensão das direitas Um que vai ser um debate Sobre guerra híbrida Intervenção dos Estados Unidos Imperialismo Revolução colorida E um outro Que se chama O que é revolução Por enquanto É isso que a gente tem Então quem quiser acompanhar No podcast Dá aí o podcast Bom, enfim Daqui a pouco Eu solto um link Do YouTube aí também Tá família? Pra vocês já seguirem lá E ficarem atentos Com a live que vai rolar Com a Thaylise Leite Amanhã E pra galera do YouTube Hoje, né? Enfim, é isso Além disso A gente tem o Apoia.se Barracavarda Morcego E o Pix MPBL 97531 Arroba gmail.com Também tem o QR Code aí Pra quem quiser apoiar Aqui eu vou fazer Um pedido especial Pra quem puder É claro Apoiar aí Porque Pra quem viu A gente tá fazendo Esse debate sobre imperialismo Guerra híbrida E tal E eu preciso de pelo menos Mais um livro De uma série Que eu postei lá no Twitter Então quem entrar lá Nas mídias Não vai demorar muito Pra chegar Enfim Tem vários livros Assim que podem Entrar Então quem puder ajudar Aí vai fortalecer demais Deixa eu pegar aqui Até os livros Pra vocês Ter uma ideia Do debate Tem o Guerra Híbrida Do Andréu Coríbico Que inclusive me seguiu Ele me seguiu Porque eu postei o bagulho Das revoluções coloridas Aos golpes Tem o Balas de Washington Uma história Da CIA Golpes e assassinatos Que eu acho que eu vou pegar E emprestado Nesse final de semana Do Snipes Os desafios Da esquerda latino-americana Da Marta Harniker Crise e golpe Da Alisson Mascaro Aí tem alguns Da autonomia literária Que eu não conhecia América Latina Da Encruzilhada Lawfare Golpes Luta de classes Tem o Austeridade A História de uma ideia Perigosa E tem um outro Da Contracorrente Que é Democracia em Crise No Brasil Valores Constitucionais Antagonismo Político E Dinâmica Institucional Qualquer um desses Aí já Salva demais Mas é isso família É só isso Que eu tenho de recado Pra hoje Bora Ah deixa eu mandar o drive Entrou uma galera nova Deixa eu mudar aqui o drive Drive Pra quem quiser pegar A gente tá na segunda A segunda parte Tipo Ele deve ser A Terceira folha Porque folha dupla Deve ser a terceira folha A segunda parte Se não for a segunda Enfim É É o Legal IT Número 29 7 de agosto De 1869 Pra gente Partir Pra disposição Do Baconinho Baconinho Ah é Minha mãe não tem que Minha mãe vai acordar C da manhã Ela pediu pra eu falar Um pouco mais baixo Mas assim Esse texto tá bom Assim Não sei se eu vou me exaltar não Esse texto tá da hora Me surpreendendo Lá do Baconinho Hein família Inclusive Eu não sei se vocês viram né Porque eu postei a foto Com o chavoso Com o chavoso e coração vermelho Lá né No 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 zap Aí eles postaram no twitter No insta e tal É No rolê tava Tipo foi em pós-ato né Que a gente se trombou Aí tinha uma galera Narquista lá né E uma galera Acompanha Aí a galera Aê morcego Não sei o que Aí sim Agora tá lendo Baconinho Pá Depois vai Parabalar a testa Depois vai virar Anarquista né Isso aí Ah é Esse povo é comédia Família Esse povo é comédia Bom É Boa noite Anarco bicha Seja bem vinde Camarada É Te fazer uma pergunta Você tem o texto Camarada Olha Buzina aqui Quer dizer Não é aqui né Mas estão buzinando Hoje deu tempo Pô Que bom Camarada Fico feliz Fico feliz A gente vai A gente nem começou A que sorte Ainda não Vou pegar aqui É não Tô com o drive aqui Separado Eu não sei se o drive É tão bom Porque eu achei ele Meio zoadinho Mas foi o que eu achei Mais rápido assim Enfim Minha vida tá uma corrida Vixe família Falar pra você Não dá pra ser pobre Mais não É impossível Não dá Simplesmente não dá Enfim Tá aí o drive família A gente tá na Segunda parte agora Enfim É bem do começo do texto A segunda parte Perfeito camarada Perfeito Então Bora lá Bora pra Baconi Aqui ele já tá falando Um tempo depois né Um dia Não É 31 de julho Sete dias depois Essa segunda parte sai Tá ligado Então é um periódico né Que ele tá lançando Limpou com Baconi Confesso Eu também Eu também Mas esse texto aqui É um texto bem Suave tá ligado E bom E bom De verdade E bom Vamos lá Demonstramos que Enquanto houver Dois ou mais graus De instrução Para os diferentes Estratos da sociedade Haverá necessariamente Classes Isto é Privilégios econômicos E políticos Para um pequeno número De eleitos E escravidão E miséria Para a maioria E ele já abre A segunda parte Elencando que Ele já esclareceu Que Essa diferença de instrução Que ocorre É um reflexo Da sociedade de classes Ponto Ele já vai Eu tô curtindo disso Porque Por não ser um livro Onde você tem que Destrinchar teoricamente E tal Não sei o que É um periódico Ele tá Indo na lata Tá ligado Ele tá indo no ponto Ele só manda Ó Pum É isso Tá ligado Tô curtindo Eu curti esse modo De escrever Gostei assim Pro tipo de leitura Tá ligado Membros da AIT Associação Internacional Dos Trabalhadores Nós queremos A igualdade E porque a queremos Porque a queremos Devemos querer também A instrução integral Igual para toda a gente Então a gente tá falando Já de uma instrução Totalizada Ele tá falando De uma educação Que vai além Do que a educação Que hoje é oferecida Saca E que seja uma educação Que todos possam ter acesso É aquela fita Que a gente fala De ensino público De uma faculdade popular Sem muros Onde ela seja Diretamente conectada Com a sociedade É isso que a gente Tá começando aqui Boa noite Lúcio Seja bem-vindo Camarada Tudo de boa Tudo da paz Sabadinha nós Hein camarada Sabadinha nós Então O Bacone Ele tá aí Pontuando então Primeira coisa A gente ainda tem A questão de classes E a gente tem que Defender Se a gente defende Uma sociedade sem classes A gente deve querer Também A instrução integral E igual Para toda a gente Ponto Mas se toda a gente For instruída Quem quererá trabalhar Pergunta Porque aí teoricamente Todo mundo iria Para o trabalho Intelectual E tals Essa é a crítica Da anarquização Entre trabalho manual E trabalho intelectual É isso Não apenas Ok? Não apenas Mas Ele passa A parte anterior Inteira Discutindo A questão De que Algumas pessoas Vão ter acesso A mais instrução Que outras E geralmente Isso vai ser Reflexo Da cidade de classes Por exemplo A pessoa Que é filha De governador De político De médico Etc E tals Ela tá Ali na USP Tá ligado? Grande maioria Não falo todo mundo Porque eu também tô lá Enfim A gente sabe que é diferente Essa questão Mas sim Uma grande parte A USP é muito elitizada Por exemplo Então a pessoa Vai ter acesso ali A profissionais Que Enfim Fizeram carreira acadêmica Brasil Mundo afora Que Enfim Todo um contexto E tals Vai ter acesso a textos Que a gente não discute normalmente Vai ter acesso a outros níveis de discussão E não sei o que E não sei o que O pai A mãe vai colocar em algum cargo X E tals E não sei o que Enfim É isso Enquanto a classe trabalhadora Desde o ensino básico Não chega nesses lugares já Não que necessariamente Vai trabalhar Num trabalho manual Mas mesmo que seja Um trabalho intelectual Vai ser um trabalho intelectual Que ainda vai deixar a pessoa na miséria Não vai ser um trabalho intelectual Que vai trazer uma grande remuneração Saca? É essa a distinção que ele está fazendo Agora Nessa parte Parece que ele está entrando Numa questão Mais de trabalho manual E trabalho intelectual Mas ele já está entrando Mas ele já está entrando na questão De como se Da sociedade que a gente quer Do rompimento disso Quer ver? Olha como ele continua essa parte A nossa resposta é simples É quem quererá trabalhar É simples Toda gente deve trabalhar E toda gente deve receber a instrução Aqui ele já está falando Meio que não tem distinção Todo mundo estuda E todo mundo trabalha E trabalho é trabalho Estudo é estudo Não no sentido capitalista Na categoria capitalista de trabalho Mas na outra categoria Responde-se a isto Muito frequentemente Justamente o que você está falando agora Que esta mistura Entre trabalho industrial E trabalho intelectual Só é possível Em detrimento de ambos Os trabalhadores serão maus sábios E os sábios nunca passarão De maus trabalhadores Isso é verdade na sociedade atual Onde o trabalho manual Com o trabalho intelectual São deformados Pelo isolamento Absolutamente artificial A que ambos foram condenados Interessante Essa discussão Inclusive é uma discussão Muito pertinente Porque eu acho que Geral que Começa a discutir A categoria trabalho No capitalismo Pontua essa distinção E que ela tem que ser rompida E que ela faz parte De uma questão particular Do capitalismo Para uma boa resposta Família Eu vou deixar aqui Um livro indicado Enfim Eu já indiquei Eu vou indicar os dois de novo Porque eu indiquei Na semana passada Eu vou indicar os dois A construção Da pedagogia socialista Da Krupskaya Da Edja Krupskaya E Intelectuais de educação e escola O estudo do caderno 12 Do Antônio Gramsci Pelo Giovanni Semeraro Os dois pela expressão popular Tá família De verdade A Krupskaya Vai dar um exemplo Prático Porque ela vai falar Sobre os fatos Na União Soviética E o Gramsci Ele vai dialogar Com essa questão De o que é o trabalho Intelectual O que é o trabalho manual Rompimento dessas questões Enfim Ele vai trabalhar Com toda essa questão Continuando então A gente tem Mas estamos convencidos De que o homem Vive completo Cada uma dessas duas atividades Muscular e nervosa Gramsci fala sobre isso Deve ser igualmente desenvolvida E que longe de se anularem Mutuamente Cada uma delas Deve apoiar Alargar e reforçar a outra A ciência dos sábios Tornará mais fecunda Mais útil Mais vasta Quando o sábio Deixar de ignorar O trabalho manual E o trabalho manual Do operário instruído Será Mais E aqui na minha versão Tem o erro de digitação Lembrar de avisar O camarada do jornal Inteligente E por consequente Mais produtivo Do que o do operário ignorante Donde se conclui Que do próprio interesse Tanto do trabalho Como da ciência É necessário Que não haja mais Operários nem sábios Mas apenas homens Daqui resulta Que os homens Que pela sua inteligência superior Estão hoje empenhados Exclusivamente No mundo da ciência E que uma vez Inseridos nesse mundo Cendendo a necessidade De manterem uma posição Completamente burguesa Canalizando todas as suas invenções Para a utilização exclusiva Da classe privilegiada De que eles próprios Fazem parte Ou seja Ele está falando Nesse direcionamento De que a galera Que produz ciência Que está nesse trabalho Inflectual Produz para a própria classe E é uma grande discussão Dessa galera Dessa galera Que atinge Certa Certa posição social Que acaba Querendo ou não Atuando pela ideologia Que acaba Caindo Nem por que que é Mas acaba Indo para a ideologia E segue a ideologia Segue o status quo Que esses homens Uma vez tornados Solidários com todo mundo Solidários não na imaginação Nem em palavras apenas Mas na prática Pelo trabalho Canalização Todas as suas descobertas E as aplicações Da ciência Em proveito de todo mundo Acho que canalizarão Todas as suas descobertas E as aplicações Da ciência Em proveito de todo mundo E antes de mais Do melhoramento E enobrecimento do trabalho A única base real E legítima Da sociedade humana Então ele já Está entrando Nessa questão De que É preciso alterar Toda essa questão Do trabalho Na categoria capitalista É possível E mesmo provável Que no período De transição Mais ou menos longo Que sucederá naturalmente A grande crise As ciências mais avançadas Desçam abaixo Do seu nível atual Como é indubitável Que o luxo E tudo o que constitui Os sequintes da vida Deverá desaparecer Durante muito tempo Para só aparecer Não como usufruto exclusivo Mas enobrecimento Mas Mas Enobrecimento De toda Da vida de toda a gente Logo que a sociedade Tenha conquistado O necessário A vida de todos Então o que antes Era luxo Vai se tornar Algo normal Vai se tornar Algo presente Para a vida de todos E dependendo Do tipo de luxo Que estiver fazendo Falando Mas assim A gente pode Estar falando Por exemplo De uma casa espaçosa Que no Brasil De hoje É uma coisa De luxo A gente está vendo Um processo De periferização Dos grupos subalternos Casas Casebres Abundância Cadê? Onde camarada? Eu perdi Enfim Hoje eu estou Meio avoado Não liga não E a gente Vê nos centros Surgindo apartamentos Cada vez menores Não Estou perguntando Se seria também O sentido que ele usa Então me parece Saca Não me parece Que ele está falando De luxo Luxo Porque por exemplo Vamos lá Se a gente estiver falando De artigos de luxo Por exemplo Um carro Esportivo Que faz Sei lá 200 em 5 segundos E tal Não sei o que Porque é um artigo de luxo Mas eu acho que ele está falando Desse luxo No sentido de Analisando A miséria da população E O bem-estar Da Daquela pequena minoria Deve ser tipo Esse Bem-estar Na verdade Atinge a gente Por exemplo A questão Vamos lá Num país Eu não sei se é isso Moram em capitais Mas Exato Exato Shazam Eu entendi nesse sentido Eu acho que a gente está falando Meio que na mesma coisa Porque a questão Aqui em São Paulo Os apartamentos Eles são cada vez menores Tá ligado E eles são muito caros Então tipo assim As coisas As coisas mais básicas Elas já estão Inalcançáveis Tá ligado Então Pra você ter Por exemplo Um espaço Onde caiba Uma família aí De 6, 7 pessoas Saca Porra Você já precisa de uma casa Grande Você precisa de um Saca A gente está falando De um nível de conforto De um nível Ok Podemos viver E Os problemas São os problemas de Ah Probleminhas Normais Não são esses problemas Do capitalismo Como por exemplo Falta de lugar confortável Para dormir Falta de alimentação Falta de água potável É Enfim Coisas assim Educação E etc E tal Vamos continuar Para ver se é nesse sentido Mas será este eclipse temporário Da ciência superior A uma grande desgraça Aquilo que perderá Em elevação sublime E ganhará no alargamento De sua base Sem dúvida Haverá menos Sábios Ilustres Mas ao mesmo tempo Muitíssimo menos Ignorantes Deixará de haver Homens que tocam Os céus Mas Em contrapartida Milhões de homens Hoje aliviados Esmagados Caminharão Humanamente Na terra Sem semideuses Nem escravos Caracas Interessante isso Tipo Esse sentido De humanização Do bagulho É interessante Os semideuses E os escravos Se humanizarão Simultaneamente Um descendo pouco Os outros subindo muito Deixará então De haver lugar Lugar Quer para o Endeusamento Quer para o desprezo Todos se darão As mãos E uma vez unidos Caminharão Com um renovado Entusiasmo Para novas conquistas Tanto na ciência Como na vida Longe portanto De evitar Esse eclipse Aliás Absolutamente Momentâneo Da ciência Nós o desejamos Com todas as forças Repara que ele está falando Do momento de transição Exato É interessante mesmo Ele está falando Desse momento de transição Porque É aqui que pega Isso é um processo Que pode ser visto Na União Soviética Assim que A revolução Enrompe Com tudo Que estava rolando E ela realmente Ganha força De superação Tem ali Alguns meses Até deve ter durado Assim uns dois anos Entre 2017 e 2019 Assim que deve ter durado Mais ou menos A gente tem aí Esse processo Acontecendo Se você pegar Por exemplo A Krupskaya Falando sobre a questão Da organização Das escolas E do trabalho Saca? Você tem assim É claro que Eu não estou com a leitura Tão fresca na minha mente Mas Enfim Depois eu tenho que voltar No texto Se vocês puderem ler A Krupskaya Para confirmar isso daí Então Longe portanto De evitar Nós desejamos Com todas as forças Uma vez que Dele resultará Uma humanização Tanto dos sábios Como dos trabalhadores Uma reconciliação Da ciência E da vida Estamos convencidos De que Uma vez conquistada Essa nova base Os progressos Da humanidade Tanto na ciência Como na vida Depressa Ultrapassarão Tudo o que ele Até agora Se viu E tudo o que é hoje Possível imaginar Então Através Dessa humanização E dessa mudança Onde nós não teremos Nem semideuses Nem escravos E a gente está falando De poucos semideuses E muitos escravos A gente vai conseguir Trazer avanços Concretos Que hoje Ficam na nossa imaginação Que a gente pensa Que a gente sonha com eles Mas eis que outra Questão se põe Serão todos os indivíduos Igualmente capazes De alcançarem O mesmo grau De instrução Vamos lá Que a gente está imaginando Então Como diz ele Uma sociedade Organizada Segundo um modo Mais igualitário Então Todas as crianças Vão ter Desde o nascimento O mesmo ponto De partida Tanto do ponto De vista político Como econômico E social Isto é Vão ter O mesmo sustento A mesma instrução A mesma educação Não vai ter Entre esses milhões De pequeninos Indivíduos Um sem número De diferenças de energia De tendências Naturais De aptidões Ou seja A gente não vai ter Certas particularidades Dentro das próprias crianças Seja modo de aprender Seja O que prefere aprender Seja com o que vai se relacionar E até pensando Que a gente vai estar falando De uma sociedade E aqui já extrapolando O que ele está trazendo aqui Onde a educação Vai estar Totalmente ligada Com a vida social E com o que a gente Vai chamar por trabalho Nessa nova sociedade A gente vai ter Outras questões Sendo levantadas Desde a própria Educação básica Desde o primeiro contato Da criança Com o que é tido Por uma instrução Mesmo E esse é um grande Argumento dos adversários Os burgueses puros E os socialistas burgueses Eles dizem Que é irrefutável Mas Vamos provar Para eles o contrário Vamos lá O Baconi Ele está realmente Na tese De debater E bater na frente Com o bagulho Antes de mais Com que direito Se baseiam eles No princípio Das capacidades individuais Haverá na sociedade Tal como ela está Para o desenvolvimento Plano dessas capacidades Poderá haver lugar Para o desenvolvimento Dessas capacidades Numa sociedade Baseada no direito Da herança Ele já Já toca no ponto Tá bom A gente tem isso Daí agora Não Então a gente tem Que tentar diferente Ponto Evidentemente que não Por que? Enquanto houver heranças E desenvolvimento Das crianças O desenvolvimento Das crianças Não será Nunca O resultado De suas energias Suas capacidades individuais Vai estar totalmente Independente Da fortuna Da riqueza Ou da miséria De suas famílias Os herdeiros Ricos Mais estúpidos Mas estúpidos Receberão uma instrução superior As crianças Mais inteligentes Do proletariado Continuarão a receber Como herança A ignorância Tal como hoje acontece Não será pois Uma hipocrisia A falar em desenvolvimento Das capacidades individuais Não só na sociedade atual Mas também em vista De uma sociedade reformada Que continuaria a ter Por base A propriedade privada E o direito da herança Cara É isso É sobre isso A crítica Que ele está apontando aqui Fantástica Não será uma mentira Infame Falar em desenvolvimento Das capacidades individuais Nessas circunstâncias Então ele Vai justamente Na questão De criticar A sociedade capitalista E inclusive As reformas Dentro da sociedade capitalista Não vai ser uma reforma No plano educacional Que vai resolver o problema Porque ainda é baseado Na propriedade privada Ainda é baseado No direito da herança E ainda é baseado Numa suposta Falsa meritocracia Bom Agora ele vai dar uma Dizé Paulo Neto Hein família Eu vou falar pra vocês Agora é uma Dizé Paulo Neto Vocês vão ver Fala-se hoje Em liberdade individual Ponto do Bakunin É isso É isso Assim Eu nunca Eu nunca tive Tretas profundas Com ele Tá ligado Quem tinha era Marx Eu não tenho Eu não tenho Tretas profundas Com ele Inclusive Entendo a crítica De Marx Gosto bastante Daquela crítica Concordo Na maioria dos pontos Tá ligado Só que Eu não gosto De descartar o Bakunin Porque ele traz Muita coisa boa Ele traz Muita coisa interessante E eu acho que é isso Saber trabalhar Com autor Pra não sei o que Mesmo com que você Não tem tanta proximidade Se ele tiver coisa A acrescentar Tem que trabalhar mesmo Tá ligado É mesmo Eu não sabia Dessa fita Parça Não sabia Que ele tinha sido Um antissemita Não Caralho É isso É isso Que nem É Isso daí É É foda Eu tenho Aquele livro Não Manda Manda assim Camarada Eu tenho aquele livro Grandes anarquistas Do Esqueci o nome Do cara Que escreve o livro Enfim E aí O que acontece No livro Eu tenho Vários artigos Tá ligado Tem Vários Vários textinhos E aí Qualquer dia A gente vai até ler Alguns deles Eu tenho lá Tipo Marcado As pontuações Que eu concordo As pontuações Que eu discordo Com o que Que eu vou criticar Algumas questões Eu tenho Tipo Uma pergunta Levantada E é isso Trabalhando Da forma que der Pra desenrolar Melhor o pensamento Fechou Camarada Deixa eu salvar Aqui Confirmar Ele era Pães la vista Pode pah Pode pah Vou deixar Abrir aqui E vou salvar O link É Compartilhar Acabou Acabou Que eu tô pegando O link Tá família O link Perfeito Ah Ele faz Igual Weber Caraca Parece que ele já estava Origindo o capitalismo Do povo judeu Enfim Depois eu vou assistir Esse vídeo aí Eu vou postar Alguma coisa Sobre se Eu achar Pertinente Tá ligado É não Bota fé Bota fé Bota fé Mas então Vamos voltar pro texto Porque agora Eu fiquei chateado Eu fiquei chateado Com o bagulho Fiquei chateado Mas vamos voltar pro texto Fala-se hoje muito De liberdade individual Mas no entanto Aquilo que domina Não é o ser humano O indivíduo em geral É o indivíduo Privilegiado Pela sua posição social É a posição É a classe Que o indivíduo Inteligente da burguesia Ouse apenas levantar Uma mão Contra os privilégios Econômicos Dessa respeitável classe E veremos Quantos desses bons Burgueses Que só falam Em liberdade individual Respeitarão a dele Venham Venham Nos então Falar em liberdade Individuais Não vemos nós Todos os dias Os indivíduos Mais inteligentes Entre os operários E burgueses Seriam obrigados A cederem A rebaixarem-se Diante da estupidez Dos herdeiros Do bezerro de ouro Então a gente Já tem isso aí Nessa questão Dele pontuando Inclusive a questão Do poder A questão de quem Dita os sumos As liberdades individuais Não privilegiadas Mas humanas As capacidades reais Dos indivíduos Só poderão ser Plenamente desenvolvidas Em igualdade Completa Só quando houver Igualdade Desde o início Para todos os homens Em cima Da terra Só então Salvaguardando Superiores direitos Da solidariedade Que é E continuará A ser A principal base De toda a vida social Inteligência humana E bens materiais Se poderá dizer Que todo indivíduo É fruto Do seu próprio esforço De onde concluímos Que para que as capacidades individuais Prosperem E não sejam mais impedidas De darem todos os seus frutos É necessário Antes de mais nada Que todos os privilégios individuais Tanto políticos Como econômicos Isto é Todas as classes Sejam abolidas É necessário Que desapareça A propriedade individual E o direito de herança É necessário Que a igualdade econômica Política e social Triunfe É um ponto Bem interessante Isso daqui Estou me contradizendo aqui Mas eu explico em detalhes Como eles saberem Tão bem Não, fica tranquilo Você já mandou o link Já está ótimo, camarada Depois dá uma atenção Nesse link Vê o vídeo Pá, não sei o que E é isso Então O Bakunin Ele fala Que essa questão Você ainda precisa Para ser considerada Liberdade individual Que não haja Esse poder Determinado Para uma classe Esse poder Determinado De poucos Para vários Onde você tem O atropelamento De Um pensamento Em detrimento Do que o status quo A galera que tem grana Coloca em pauta O capitalismo Coloca em pauta Para isso Você precisa acabar Com todo tipo De privilégio Abolir a propriedade Privada Vai precisar A propriedade Individual Que ele coloca Aqui no caso O direito De herança E surgir Essa igualdade Econômica Política E social Nossa Tá calor Família Fala pra vocês Achei que fosse chover Hoje Só pensei Mas Uma vez triunfante Existe uma verdade Existe uma verdade Do passado Em provérbio E que provavelmente Nunca deixará De ser verdade Não a árvore Que tenha duas folhas Iguais Com muito mais razão Será verdade Para os homens Que são muito mais Complexos do que as folhas Mas esta diversidade Longe de ser um mal É pelo contrário Como muito observou O filósofo alemão Foi o herbá Olha ele tá trazendo Foi o herbá Uma riqueza da humanidade A humanidade É graças a ela Um todo coletivo Que cada um Completa o todo E dele necessita Essa infinita diversidade É assim A principal causa E fundamento Da solidariedade Entre os seres humanos Um poderoso argumento A favor da igualdade É um ditado bonitinho né Eu juro que o ditador Ia falar oi Que? Enfim Ditado bonitinho É isso É Enfim No fundo Mesmo na sociedade atual Se retirarmos Duas categorias Dos homens De homens Os homens de gêneros Idiotas Se abstrairmos As diferenças Criadas artificialmente Pela influência De milhares De causas sociais Educação Instrução Posição econômica E política Que diferem Não só De extrato Para extrato Como de família Para família É necessário Reconhecer que Do ponto de vista Das capacidades Intelectuais E da força moral A esmagadora Maioria dos homens Parecem-se Muito uns com os outros Ou pelo menos Equivalem-se Uma fraqueza Sob um determinado ângulo De tal modo Que se torna Quase impossível Dizer se um homem Tirado dessa imensa massa Está acima Ou abaixo De qualquer outro Esse argumento Perde totalmente A potência dele O idiotismo Como se sabe É uma doença Psicológica e social Deve portanto Ser tratado Não só nas escolas Mas nos hospitais É legítimo É legítimo esperar Que a introdução De uma higiene social Mais racional E sobretudo Mais cuidado Da saúde física E moral dos indivíduos Do que atual A organização Igualitária Da nova sociedade Acabem por fazer Desaparecer Completamente Da superfície Da terra Essa doença Tão humilhante Para nossa espécie Humana Quanto aos homens De gênio É necessário sublinhar Que felizmente Ou infelizmente Como se queira Eles nunca apareceram Na história Se não raríssimas Exceções E todas as regras Conhecidas E exceções Não se organizam Esperamos no entanto Que a futura sociedade Encontre Na organização Realmente democrática E popular Dessa força coletiva Meios de tornar Os grandes gênios Menos necessários Menos esmagadores E realmente Mais benéficos Para toda a sociedade Toda a gente Porque é preciso Não esquecer nunca O profundo pensamento De Voltaire Há quem tenha Mais gênio Do que os grandes gênios É toda a gente Aquela ideia Do Maquiavel O bagulho é Trata-se pois Apenas de organizar Toda a gente Através da mais completa Liberdade Baseada na maior Igualdade econômica Política e social Para que não haja nada Temer das veleidades Ditatoriais E da ambião Despótica Dos homens de gênio Enfim Eu não vou entrar Na questão Do idiotismo Enfim Do que ele trata antes Porque aí eu acho Que não tenho Bagagem suficiente Para discutir Mas esse final Da questão Da massa É uma questão Interessante Porque realmente Assim A gente teoricamente Não precisa de um gênio Se a gente tiver Uma massa Que saiba construir Se a gente tiver Assim Vou dar um breve Exemplo Família Vou dar um breve Exemplo Dentro dos povos Indígenas E quilombolas A gente tem Um avanço Em medicina Tradicional Em cuidado Com a natureza Em questão De construções Que a gente vai Chamar de agroecológicas Enfim Toda essa questão E grupos Pensando juntos Por exemplo A teia dos povos É isso São vários grupos Que se unem Para pensar Como eles podem Se ajudar Quem vai plantar O que Quem vai produzir O que Quem pode ajudar Com tal coisa Não sei o que Formando uma teia Uma rede De contatos E de construção E é esse o ponto Não que você Não vá ter Uma liderança Porque você tem Só que você não Precisa de alguém Que seja Tenha tido A melhor educação A melhor instrução E tal E não sei o que Não Porque tá todo mundo Conectado com o território E com a luta Então todo mundo Tá trabalhando Na mesma fita E aí você acaba É claro E aí trabalhar Na mesma fita Não é necessariamente Fazer a mesma coisa E aí claro Acaba surgindo Toda uma construção Coletiva Um pensamento coletivo Em torno de uma solução Pra algo Em torno de algum projeto Em torno de alguma coisa Quanto a produzir Homens gênios Através da educação Nem vale a pena Pensar nisso Aliás De todos os homens De gênio conhecidos Nenhum ou quase nenhum Se revelou Como tal Na sua infância Nem na sua adolescência Nem mesmo Na primeira juventude Só se mostra Tais como eram Na idade madura E muitos Só depois da morte Se revelaram Ao passo De que muitos Grandes homens falhados Que tinham sido reconhecidos Na sua juventude Como superiores Acabaram as suas carreiras Na mais completa Nulidade Não é pois nunca Na infância Ou mesmo na adolescência Que se pode determinar As superioridades Ou inferioridades Relativas dos homens Nem o grau De suas capacidades Nem as suas tendências Naturais Todas as coisas Para determinar Nem o direito De fixar a futura Carreira das crianças Tem por obrigação Dar a todos Sem exceção Uma educação E uma instrução Absolutamente Iguais E assim a gente Acabar essa segunda parte Esse textinho é bom Gostei real Oficial Gostei mesmo Enfim família É isso pra hoje Eu prometo que Putz Eu não consigo prometer Semana que vem Deixa eu ver É que semana que vem Volta minhas aulas Eu não sei como Que eu vou estar A questão de horário Semana que vem Tá família Mas eu prometo Que depois da live Da Theliz Leite Antes da gente Continuar o livro Do Bakunin A gente vai ter Uma live Pra trocar uma ideia Porque eu gosto De interagir com vocês De trocar ideia E não gosto De ficar só lendo Então queria lembrar Amanhã Sexta-feira Dia 11 do 3 Às 7 horas da noite Tem um compromisso Lá no nosso canal Do Youtube Vou até colocar aqui O canal do Youtube Pra ver A live Com a Theliz Leite É um texto bom É um texto bom Vou falar pra vocês Enfim Eu não posso gritar hoje Minha mãe tá descansando Daqui uns dias Eu vou poder estar Gritando novamente E eu tô bem cansadinho Camarada Uma pergunta aleatória Já leu Diálogos imaginários Entre Marx e Bakunin Não li camarada Já ouvi falar desse texto Fiquei interessado Mas ainda não peguei Porque tipo assim Eu quero comprar Esse texto Ok Porém Tem tanto texto Que eu preciso comprar Pros trabalhos que eu tô desenvolvendo Que aí ele acaba Ficando segundo plano Tá ligado Se alguém quiser mandar Tamo aceitando livro Qualquer livro Tamo aceitando Mas eu não tenho condições De comprar Tá uso Tá uso Enfim família Livro muito bom Eu tenho um PDF Se você quiser Você consegue mandar No Insta Pra mim Camarada Que eu já consigo salvar Lá direto Tipo Se puder Arroba o mercego Marcos Underline Vai salvar Enfim família Eu vou agora Fazer a raid Para o Nabanguela Tá tendo comemoração Mando se ame Mando Fechou camarada Tá tendo comemoração De um ano deles Então vou fazer a raid lá Pra encerrar a noite lá Queria agradecer A presença geral Mandar uma boa noite Essa live vai estar disponível No Youtube Pra quem não conseguiu ver Sai amanhã cedo Tá E amanhã tem live Com a Tênis Leite Com a Auline mesmo É isso Amo vocês Até mais Cadê Barra Raid Na Banguela Vamos lá PCzinho Vou ter que colocar aqui No Ah é Vou ter que colocar No celular PC talento hoje Vamos lá Foi É isso Mas fiquem aí galera Chegar lá na Banguela É bem da hora Tá ligado Vamos conhecer lá Galera Até mais Vou colocar a musiquinha aqui Pra vocês se despedirem Bem Tchau 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 Obrigado.